Nós conversamos muito durante a semana, trabalhamos muito, tanto na parte tática, técnica, individual, setorial, mostramos também vídeos. E nós temos, aquilo que eu falei após o jogo, nós temos sim, é que sermos uma equipe mais intensa. Vale ressaltar que eu estou aqui, amanhã vai completar quatro jogos, e dentro disso tivemos um resultado na luz, que foi um resultado atípico, até pelo contexto que aconteceu. Mas a nossa resposta tem que ser dada de campo, com muita intensidade, não só agora com intensidade, porque nós já estamos com um processo de treinos, de treinamentos em evolução. Bem em evolução, então nós temos que ter intensidade, com e sem a bola, e colocarmos em prática as ideias e comportamentos que nós estamos trabalhando. E essa semana, como planejado, eu já falei aqui, essa semana nós demos ainda mais ênfase nas ideias, na ideia e nos comportamentos que fazem essa ideia de jogo evoluir. A próxima semana será mais, e assim por diante. Mas nós temos que ser, sim, uma equipe intensa, não ser uma equipe passiva com a bola, uma equipe que tem preponderante numa questão de jogar para trás, jogar para o lado, passar para cá. Não, nós temos que, sim, ter a posse no momento certo, mas quando temos que ser verticais e agressivos e atacar a linha, nós temos que ter, qualidade nós temos, e vamos dar a resposta amanhã. Acredito que, independente disso, nós temos, e o que nós vemos falando desde a minha chegada, nós temos que colocar, sendo uma equipe intensa, sendo uma equipe agressiva, sendo uma equipe com ideia, com uma ideia clara de jogo, com os seus comportamentos sendo efetuados conforme nós estamos fazendo e realizando nos treinamentos, eu acredito que nós, sim, vamos fazer com que os adeptos façam a diferença nesse aspecto. Sabemos bem do que é característica trabalhar no Vitória, jogar no Vitória, então, não tem outra maneira, outra maneira a acontecer. E somos cientes, assumimos as nossas responsabilidades e amanhã, sim, com uma equipe sendo intensa, uma equipe com um jogo agressivo, com certeza, com certeza, os nossos adeptos estarão do nosso lado e farão a diferença, mais uma vez. Sim, a questão do, se nós encontrarmos uma equipe adversária como, com linha baixa, com uma linha de cinco defendendo, cinco, quatro, um, nós temos é que colocar em prática aquilo que nós treinamos durante a semana, com os nossos comportamentos que fazem a nossa ideia de jogo forte. Por isso que batemos muito nessa tecla e é um, desde que eu estou, que eu aqui cheguei, é uma das questões que eu mais estou trabalhando, estou conversando e não só, é que nós temos que ter alternativas, nós temos que ter uma ideia, essa ideia de jogo, onde que nós possamos atacar o espaço no momento certo, atacar a profundidade, como vocês falam, que nós temos que jogar entre linhas, interior, como vocês falam, que nós temos que ter o momento de ter a posse, sim, porque no futebol, o que eu imagino hoje, o que eu entendo hoje, o futebol moderno, intensidade, não abro mão, não há hipótese, não vejo tu ter sucesso se tu não tiver intensidade, mas tu tem que ter, sim, a posse quando é o momento certo, tu tem que ser vertical, é o momento certo e tu tem que ter as transições ofensivas e defensivas. São quatro situações que tu estando, nessas quatro situações, sabedor do momento certo, lógico que ninguém é perfeito, mas tu estando adaptado a isso aí e sabendo que temos que ser verticais agora, temos que ter a posse, temos que atrair o adversário, lógico que a possibilidade da vitória fica muito mais próxima, mas para isso tem que ter intensidade, tem que fazer todas essas ações, todos esses comportamentos com intensidade, não adianta tu chegar lá e literalmente trotar, tem que ser com intensidade. É uma equipe que tem uma sequência de trabalho, é uma equipe que tem muitos jogadores brasileiros, uma equipe que tem qualidade, sim, ainda não venceu no campeonato, mas eu acredito que hoje, é isso que eu volto a bater na tecla, hoje o futebol está muito equilibrado, muito equilibrado. E a responsabilidade da equipe técnica, liderada pelo seu treinador, é sim, através dessa qualidade, tu potencializar dentro do modelo de jogo, dentro da ideia de jogo que tu tem. Então assim, o Porto Monense tem, como eu falei, é uma equipe que ataca muito a profundidade, é uma equipe que tem uma equipe alta, com atletas agressivos nessa bola aérea, tanto ofensiva como defensiva, e ataca muito a profundidade. E não só, tem ideias, por ter muitos brasileiros na equipe, é uma equipe que se movimenta muito, que trabalha muito a bola. Então, dentro disso, nós estamos preparados para isso, nos preparamos em cima disso aí, e temos a nossa ideia de jogo. E amanhã nós vamos fazer com que essa ideia seja potencializada, através dos trabalhos que nós realizamos durante a semana. Sim, o Afonso está totalmente recuperado, treinou normalmente no nosso retorno na semana, então é um jogador que está apto a jogar.